Mecanimais, hora da missão! Máquinas e animais, divirtam-se com os mecanimais! Rex, megana força! Unicórnio, megana voa! Comodo, megana engenhoca! Mouse, megana rápida! Sasquatch, megana estica! Afinal, mecanimais, nós vamos conseguir! Divirtam-se com os mecanimais! Nós somos os mecanimais! Uma vaca encrencada! Mecanimais, hora da missão! Bom dia, mecanimais! Bom dia, Corijão! Temos uma missão importante hoje! Estamos prontos! Seu destino é a ilha da Vaca-Castelo! A Vaca-Castelo precisa de ajuda para atravessar o milharal-foguete até a Campina Verde! Ajudar uma vaca a cruzar o milharal? Isso não é problema para os mecanimais! Vocês precisam ter muito cuidado! Não andem no milharal-foguete! Sempre fiquem no caminho! Não andem no milharal e fiquem no caminho! Tá! Mecanimais, sua missão é ajudar a Vaca-Castelo a atravessar o milharal! Mecana, vocês conseguem? Nós, Mecanimais, conseguimos! Vamos lá! Valeu! Chegamos! Ilha da Vaca-Castelo! Nossa! Essa é uma vaca, quer dizer, um castelo! É enorme! Parece que ela está com fome! Ela comeu toda a grama! Como podemos levá-la para a Campina Verde? Pense, Comodo! Eu tenho uma ideia! Vamos, Vaca! Mova-se! Entenderam? Mova-se! Olha só para ela! Está crescendo! Bom, a Vaca se mexeu! Vamos lá! Mecanimais em ação! Mecanimais em ação! Posso levar a Vaca? Posso, posso! Leva, Mau! Êêê! Vai! Legal! Eu sou a líder! Para que lado eu devo ir? Ah, parou por quê? Parece que estamos em uma espécie de labirinto! Um labirinto de milho-foguete! Como é que vamos achar o caminho? Vamos comer até achar a saída! Esse milho-foguete parece gostoso! Rex, lembre do que o Corujão disse! Não ande no milharal! E fique no caminho! Tá! Mas fala, qual é o caminho certo? Se eu pudesse olhar por cima do labirinto, aí eu conseguiria achar a saída! Ninguém é tão alto para ver por cima desse milho! Mas alguém é! Se esse alguém se esticar! Ha! Quem vai se esticar tanto? Aguenta aí! Eu posso me esticar e ver! O poderoso Sasquad! Mecana estica! Esticando como um grande macaco de borracha! Tá vendo alguma saída do labirinto? Ah! Por ali! Vamos nos mover, vaca! Mo-ver! Sacaram? Ela vai se mover! Ha! Viram? Eu nunca posso ser a líder! Não se preocupe, Maus! Um dia eu sei que você vai liderar! Milho gostoso! Milho gostoso na minha barriga! Não vai fazer mal pegar só um pedaço! Depois volto para o caminho! Gostoso, 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 gostoso! Mas eu acho melhor fugir daqui! Lançamento de milho e foguete! Protejam-se! Acho que já parou! Intrigante! Por que eles dispararam? Eu entrei no milharal! Sei que não devia! Devemos fazer o que o corujão mandar! Aprendi! Tudo bem! Olhem! O caminho está bloqueado pelos milhos foguete! Vamos levar o dia inteiro para tirar todo esse milho do caminho! Nove horas, sete minutos e oito segundos! Prazer exato! A vaca quer chegar na Campina Verde! Se a gente tivesse uma pá gigante, podia tirar tudo do caminho! Maus! Por acaso algum de nós tem uma pá gigante? Eu sou o mecanimal para este serviço! Rex! Rex! Mecke na força! Forte como o Tiranossauro de Titânio! Adoro ver o Rex empurrar coisas. Caminho livre até a Campina. Ela está vendo a grama! A vaca castelo vai bater no portão. Alguém tem que alcançar ela. Ninguém é tão rápido para alcançar aquela vaca. Ah, tem alguém sim. Quem? Ah, eu. Certo, posso ser rápida. Mouse! Mecana rápida! Vai, Mouse, vai! Vai lá! Ele é rápida! Rápida como um foguete! Abra o portão, Mouse! Valeu! A vaca está no pasto. Ela está com fome. Bom, nós ajudamos a vaca castelo a chegar na Campina Verde, graças a nossa grande líder, Mouse. Yee! Yee! Mecanimais, missão cumprida! Hora de comer! Eu nunca provei milho foguete. Parece uma delícia! Olha só, parece que nós temos que pegar a pipoca-foguete. Mecana, vamos conseguir! Nós, Mecanimais, conseguimos! Delícia! É, Mecanimais! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto